Você sabia que em muito pouco tempo você vai conseguir criar a sua própria série, o seu próprio filme, de acordo com algo que você gosta? Suponhamos que você goste de um assunto específico, você vai poder criar uma série com base num texto, tudo isso utilizando inteligência artificial. Todos os vídeos que você está vendo aqui foram feitos com inteligência artificial, com base em textos. É muito incrível o que essa tecnologia pode fazer, é uma novidade que a OpenAI, a criadora do chat de APT, está trazendo e eu tenho certeza que vai te impressionar. Vamos direto para o vídeo que você vai gostar demais. Eu sou o Rob, aqui nós falamos sobre Canva, sobre design e sobre ferramentas. Se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal, nós temos vídeos aqui todas as semanas, tá bom? Aproveita e comenta aqui embaixo o que você acha dessa tecnologia depois que você assistir o vídeo, porque tem muita gente que está com medo disso, tá? Eu gosto do avanço, mas de fato eu posso te dizer que isso aqui me impressionou demais. Vamos para o vídeo. Olha isso daqui, aqui são alguns exemplos, tá? Dessa nova tecnologia, eu já vou te falar um pouco mais sobre ela, mas eu quero já te mostrar como ela funciona, porque isso é tão impressionante, mas tão impressionante que eu realmente fico aqui até pensativo aí no potencial dessa tecnologia. Isso aqui, olha só, o prompt que foi colocado aqui, olha só, uma mulher estilosa andando nas ruas de Tóquio, né? E aí mostra aqui que ela estava vestida com uma roupa aqui, com uma jaqueta de couro, né? E aqui com um vestido vermelho e botas pretas. Olha que fantástico, isso aqui é tão realista, vocês não têm noção. Dá para olhar aqui, você vê o cabelo, o reflexo, é muito louco. Nós vamos para o próximo exemplo aqui, olha só. Esse aqui é que saiu muito na mídia aí, né? Então olha só, vários mamutes aproximando, né? Ali, correndo. Agora você imagina, você vai poder criar aí filmes com base em coisas que você... Eu já vou te falar um pouco mais sobre essa tecnologia, mas você vai poder criar filmes com base em coisas. Imagina, você quer imaginar algo, sei lá, quando os portugueses chegaram no Brasil. Quando, não sei, algo específico que você não tem nenhuma recordação disso. Você vai poder imaginar isso utilizando aqui o texto para poder criar. É muito louco isso daqui, olha só. Aqui um outro prompt, aqui olha só, um filme mostrando a aventura no espaço há 30 anos atrás. Está filmado aqui como se fosse com uma câmera de 35 milímetros. E olha a perfeição. Vou voltar aqui no olho do rapaz. Chega a ser impressionante. Obviamente você percebe que existem alguns erros, mas só de você parar para pensar que essa tecnologia é nova, mas já está ali disponível para algumas pessoas. Eu vou te mostrar quais são as pessoas que têm acesso a isso, mas veja a perfeição nisso aqui. Você nunca falaria que isso daqui, se você não vê, olha só, aqui tem um erro na mão dele e tal. Você nunca falaria que isso daqui foi feito por inteligência artificial. Chega a ser assustador, na minha opinião. Aqui tem mais um exemplo. Olha isso, galera. Não é possível. Isso aqui eu nunca falaria que foi feito por inteligência artificial. Você imagina se você está precisando de uma imagem de um drone, de uma praia, de algum lugar específico. Então olha só, isso aqui, o prompt seria o quê? As ondas batendo aqui na praia e tal, na pedra. Olha que louco isso. Aí o próximo aqui, esse aqui me impressionou demais. É como se fosse um personagem animado, fofinho ali, um monstrinho. E olha, você vê até o detalhe do cabelo. Olha que coisa louca isso daqui. Obviamente você vê a mão aqui, tem umas coisas diferentes. Mas você imagina criando aqui um personagem, ou até mesmo criando algo para a criança. Você vai poder criar a sua própria série. Isso é muito louco. Enfim, tem vários exemplos aqui, né? Eu vou falar um pouco mais sobre eles, mas eu estou explorando isso aqui porque me deixou muito impressionado. Olha só, esse homem sentado numa nuvem e lendo. Olha só o rosto do rapaz aqui. É simplesmente, olha só, base com base nesse texto. Um homem de 20 anos sentado num pedaço de nuvem no céu lendo. Isso é muito louco, tá, pessoal? Então, ele fala um pouco mais sobre o Sora. O nome dele é Sora. Sora vai ficar disponível no momento somente para algumas pessoas que estão fazendo testes e tudo mais. Artistas e pessoas que são selecionadas pela OpenAI. Mas muito em breve vai ficar disponível para todo mundo praticamente ali, né? Então, eu acredito que se eles trouxerem... Imagine você, hoje você pode criar imagem aqui dentro do chat GPT. Mas se eles trouxerem isso para dentro do chat GPT, cara, na boa... Olha, eu, sinceramente, eu estou muito ansioso para que isso venha, para que eu consiga ter acesso para começar a criar algumas coisas ali. Olha isso aqui, um prompt. Uma foto, uma imagem histórica da Califórnia durante a Corrida do Ouro. E assim ele vai mostrando. Mas o que é interessante, olha isso, olha a perfeição desse olho aqui. Isso aqui foi feito por inteligência artificial. Gente, vocês têm noção? Olha só esse cartão canguru, que é como se fosse um canguru animado dançando. Aqui é uma feira, olha só, uma feira na Nigéria. Cara, que louco. Ele leva em conta questões culturais e locais. Pode ver a roupa do pessoal. É muito, é muito, assim, impressionante. Eu não sei você, eu estou extremamente impressionado. Eu que gosto muito disso. Eu não estou falando tanto assim de chat, PT, porque eu acho que acabou que o mercado deu uma saturada em algumas coisas. Eu vejo muita gente fazendo, usando inteligência artificial para o mal e isso me deixou um pouco triste. Mas eu acho que vale muito a pena trazer esse tipo de novidade. Eu não podia deixar passar isso daqui, porque realmente é muito interessante. Dá uma olhada nessas imagens aqui, galera. É muito impressionante mesmo. Olha só, uma flor crescendo. Imagina, eu imagino diversas possibilidades aqui. Então, o que é isso daqui? Ele mostra aqui alguns erros. Por exemplo, olha só. Pediu aqui, olha. A step printing scene of a person running. Cinematic. Então, a pessoa correndo ali 35 milímetros. Aí a pessoa correndo para trás. É meio estranho isso aqui, né? Isso aqui é um erro. Aí ele mostra quais são os erros. Olha só. Aqui ele mostra que não está 100% ainda. Coisas mais complexas não funcionam tão bem. Você pode ver que tem uns lobinhos aqui. Os lobinhos entrelaçam. Um entra dentro do outro. Aí sai um, aparece um. Ficou meio estranho, né? Para a gente ficar estranho de entender. Aí aqui, a bola bate ali. Vamos ver o que vai ser de estranho isso aqui. Ela vai entrar aqui e vai explodir. Não faz sentido. Vai ter uma outra bola. Aí aqui, qual que é o prompt aqui? Um arqueologista descobrindo uma cadeira de plástico. Está vendo? A cadeira saiu do nada ali, né? Os arqueologistas parecem reais, mas não faz muito sentido ali. Vamos ver aqui. Uma avó com o cabelo todo arrumadinho, né? E colorido no aniversário. Então, tem algumas coisas. Você vê as mãos, né? O jeito que as pessoas estão se portando ali não está muito natural. Então, obviamente, ele diz aqui que existem alguns erros. Que eles estão trabalhando para ser algo muito correto. Você vê o cachorrinho? Olha só. Isso aqui para desenho é fantástico. Então, o que é o Sora? O Sora é um modelo de linguagem da OpenAI, tá? Que vai ficar disponível aí muito em breve para as pessoas. Por enquanto, ele só está disponível para um grupo específico, tá? E ele foi desenvolvido lá na Califórnia, né? Pela OpenAI, que é a criadora do chat EPT. Não está disponível de graça. Não acredito que vai ser de graça, para ser bem sincero para você. E ele é uma ferramenta muito avançada de criação de vídeo. Existem ferramentas de criação de vídeo. Dentro do próprio cama você consegue fazer isso também. Alguns vídeos ali, transformar imagem em vídeo. Mas olha, isso aqui é realmente impressionante. Não sei qual que é a tua opinião, mas eu queria trazer muito esse conteúdo aqui para que vocês pudessem ver. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Porque eu estou muito impressionado, tá bom? Se vocês quiserem acessar, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e verem aqui, assistirem os vídeos. Vocês podem até baixar. Obviamente, eles são espertos. Eles deixaram aqui para você baixar o vídeo, né? Porque assim você pode utilizar. Mas eu precisava trazer esse conteúdo porque, de fato, é algo super, super interessante e inovador. E eu estou muito impressionado. Não sei você. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.